Boa tarde, Aldo Vilela. Uma sexta-feira muito especial hoje. Dia 3 de novembro é o aniversário de 111 anos de fundação dos primeiros cursos da UFRPE, instituição que tanto contribui com o desenvolvimento econômico sustentável do nosso estado, literalmente do litoral ao sertão. Desde a origem, com os monges beneditinos em Olinda, a UFRPE semeia competências e inovação nas mais diversas áreas. Quanta gente brilhante que se formou ali e ocupa hoje posições de destaque nacional e internacional. Mas o outro motivo de celebração é que 3 de novembro é o Dia Mundial da Saúde Única, aquela abordagem, abraçada também pela Rural, que trabalha a interdependência da saúde humana, animal, das plantas e do meio ambiente. Sim, mas o que danado isso tem a ver com economia e finanças? Então, tudo a ver. Pense, por exemplo, nas epidemias e pandemias. O ser humano invade áreas de reservas naturais e estabelece fazendas que vão produzir o alimento para 8 bilhões de pessoas. Daí, animais de criação, animais silvestres e as pessoas mesmo acabam ampliando seus contatos, compartilhando diretamente água e alimentos e mudando bastante o formato daquela rede de vida que nos une a todos. É natural que certas doenças de origem animal acabem percorrendo toda essa rede e gere impactos como em 2020, com a maior queda do PIB global desde a Segunda Guerra Mundial. Em todo caso, há um outro lado da saúde única, a variedade e a importância dos serviços ecossistêmicos que recebemos, que vem da interação entre os seres humanos, os animais e as plantas. Como exemplo, eu gosto de lembrar das terapias assistidas por animais. É de emocionar a gente perceber como a interação com os animais pode mudar a vida de uma criança com necessidades especiais. A gente acaba enxergando de forma mais ampla e mais realista a verdadeira economia planetária, Aldo. Um ótimo final de semana a todas e todos e até segunda!